A Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Até o dia 7 de novembro, as empresas podem apresentar sem multas. É através dessa declaração que a Receita Federal alimenta seus sistemas de controles de crédito, de débito, de tributos e contribuições federais. Através dessa declaração, as empresas alimentam esse sistema da Receita Federal e aí, inclusive, fazem os pagamentos também informando na DCTF. A empresa que não cumpre a obrigação ou entrega a declaração fora do prazo fica sujeita a uma multa que vai de 2% até 20%, com valor mínimo de R$ 500 para as empresas que estão ativas e mínimo de R$ 200 para as empresas inativas. Quem está obrigado a entregar a DCTF são pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas. São as pessoas jurídicas de um modo geral, inclusive os órgãos públicos, que fazem pagamento e fazem retenção de tributos e contribuições previdenciárias. A Receita Federal lembra aos contribuintes que a apresentação desta declaração exige certificado digital válido. Através dessa declaração, então, as empresas cumprem essa obrigação tributária mensal sobre os seus fatos geradores, sobre a apuração de impostos e contribuições sobre a sua receita.